A lei 9.491 de 97 alterou procedimentos relativos ao programa nacional de desestatização e revogou a lei 8.031 de 1990. Quais são essas alterações? As principais alterações foi a maneira, o mecanismo que o Estado tem agora para entregar, para transferir à iniciativa privada serviços que até então eram ofertados pela iniciativa pública. Principalmente na questão da invocação da superioridade do mercado em relação à gestão pública e deixar o Estado mínimo, que é o Estado chamado Estado neoliberal, que é onde a maioria dos serviços públicos não exclusivos são transferidos para a iniciativa privada. Nos termos desta lei, o que pode ser objeto de desestatização? Esse procedimento de desestatizar o Estado pode ser feito por dois mecanismos. O primeiro mecanismo é a chamada privatização, que é quando o governo, por meio de leilões ou concorrência, vende bens e serviços públicos para serem ofertados, digamos, para sempre pela iniciativa privada. O outro modelo é a chamada concessão, permissão e autorização. Usando a concessão como exemplo, nós temos as concessões dos aeroportos. A concessão é uma transferência temporária de serviços públicos e não de bens públicos para serem ofertados pela iniciativa privada ao público. Em face disso, essa empresa que recebe a transferência cobra a tarifa dos usuários do sistema. As desestatizações são executadas mediante modalidades operacionais e quais são elas? Essas modalidades podem ser também separadas em dois grandes grupos. Para o nosso telespectador entender melhor, seria a venda dos bens e serviços. Esses serviços são transferidos à iniciativa privada junto com os bens públicos, para a iniciativa privada se instalar, imediatamente oferecer o serviço. E as chamadas permissões que alguns estados do Brasil adotam de forma mais contundente, como São Paulo. A maioria das estradas intermunicipais de São Paulo são todas concessionárias, que em face de cobrança de tarifa também, eles oferecem um serviço, digamos, um tanto quanto mais qualitativo do que o Estado estava prestando. Qual o papel do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, definido pela Lei 9.491 de 1997? Esse banco, chamado Agência Financeira Oficial de Fomento, antes dessa lei, ela tinha um papel apenas de mero participante do processo. Ele, esse banco, ofertava o recurso para o ganhador da concessão, no ganhador do leilão, para, com esse recurso, comprar o bem e o serviço público. A partir da lei, o BNDES tomou outras áreas, tomou outras atribuições. Uma das partes mais importantes do BNDES é justamente oferecer um serviço de consultoria para municípios e estados brasileiros que, por sua ineficiência gerencial, têm dificuldades em transferir alguns serviços públicos à iniciativa privada. Então, o BNDES hoje, além de ser um banco fomentador, é um banco de consultoria. Eles prestam consultoria para entes da federação que não têm muita gerencialidade, não têm muita afinidade com esse sistema de desestatização do Estado. Qual a função do Conselho Nacional de Desestatização, o CND? O Conselho, ocupado por alguns ministros, como o ministro da Casa Civil, o ministro do Planejamento, no caso, a nossa ministra Miriam Bicchior, esse Conselho tem como grande função ser um órgão colegiado de decisões que versam principalmente no que vai ser privatizado, no que vai ser concedido. Então, predominantemente, esse Conselho, composto por essas pessoas, por esses ministros e alguns consultores, esse Conselho tem uma função de, de forma colegiada, definir quais são os parâmetros, quais são as áreas, ou mesmo quais são os bens e serviços públicos que devem ser privatizados e em que momento devem ser privatizados. Atualmente, quantas empresas estatais federais foram privatizadas? Segundo o informativo do próprio BNDES, são 68 estatais que foram privatizadas do mandato Fernando Henrique até hoje. Vale sempre ressaltar a diferença de privatização e concessão. Privatização é a venda e, para sempre, a iniciativa privada prestará o serviço. A concessão é uma transferência temporária na qual o Estado transfere a iniciativa privada por um tempo à execução de tais serviços. Qual a importância do PND para o Brasil? Esse programa tem a função básica de deixar o Estado cada vez menor e, nessa minoridade de serviços, oferecer um serviço melhor ao cidadão. Saúde, educação, segurança, legislativo, judiciário, são serviços que não podem ser privatizados. Como o Estado prestava muitos serviços, mineração, regulação, hidrelétricas, energia, ficava um Estado muito inchado. Nessa visão do Programa Nacional de Desestatização do Estado, o Estado entrega para a iniciativa privada, de forma otorgada ou delegada, para que essa iniciativa privada consiga prestar um serviço de forma mais qualitativa e o Estado fique cada vez menor. Nessa minoridade, ele consiga prestar um serviço também melhor para o cidadão brasileiro, principalmente em serviços puros, que a gente chama. São serviços de saúde, são serviços de justiça, são serviços de legislativo, de fomento, de regulação das áreas públicas. São serviços de segurança, são serviços de segurança, são serviços de segurança, é uma área que a gente chama. A CIDADE NO BRASIL